Olha quem tá de volta aí, é isso mesmo, quem pensou que não ia ter mais, nunca mais, né, mesmo ao viver de nada? Faz tempo, faz tempo. Faz muito tempo, acho que mais de dois anos, sei lá, um ano, né, faz tempo, e aí desde então a gente tá com aí o Donati que tá fazendo, né, seu pós-jogo, ele que faz seu pós-jogo e eu vou pro jogo, o Pepe às vezes vai, às vezes não vai, não sabe o que faz da vida. Tá caro, né, papai? É, tá caro, né, o Avante, vamos falar também do Avante, que tá caro também. E é isso aí, Pepe, como é que tá a sua vida? Ah, cara, a gente voltou feliz pela volta. Feliz pela volta, porém, pelo último resultado, a gente tá puto pra caralho, né, desculpa o palavreado, viu, mano? Tá difícil digerir, né, essa derrota, por mais que não valia nada, tá no começo do ano, tá no começo do campeonato, é difícil, né, aguentar e perder pro maior rival, ainda mais do jeito que for, em casa, estágio lotado, enfim, a gente tá revivendo aquilo que a gente viveu o ano passado e, enfim, é difícil, cara, é difícil. É, mas muita gente ainda não entendeu, muitos torcedores falaram, ah, não, mas é o três pontos, três pontos, caralho. Não tem três pontos. Como que fosse amistoso. É, não dá pra perder ainda do jeito que perdeu ainda, quase tomou ainda o segundo gol, né. Vamos falar aqui, vamos começar falando dos jogadores aí, um pouquinho lá de trás, lá, o Everton, como que foi? O que você achou aí da partida do geral dos jogadores, assim? Cara, no geral, eu acho que o Everton, a gente não pode falar muito dele, porque... Fez uma bela defesa, né. Ele foi exigido uma vez, que foi o gol. Ele fez uma defesa muito bonita e difícil, né, mas se você pegar o lance, você vê que tanto o Felipe Melo e o Bruno Henrique, eles estão parados na linha da área, parado, parado, sendo que o Avelar tava sozinho pra fazer o gol. Então, assim, cara, uma bola parada, se você não tiver atenção, você vê que o jogo foi decidido exatamente nesse lance. Então, assim, tem que estar atento, mas falando do Everton, no modo geral, a gente não tem muito a culpa. Como eu tava lá do outro lado, eu não tinha visto o lance direito, então eu não entendi nada, só vi que a bola sobrou e o Gambá fez o gol. Foi a única coisa que eu vi lá de trás. É, a única chance real deles, do jogo inteiro, se você parar pra pensar. Teve um finalzinho lá, mas aquele finalzinho já é aquele desespero, mas um lance. E a Palmeiras tava com menos um, né? Sim, um lance, cara, que decidiu o clássico e que muda um pouco, né, porque, cara, torcida fica brava, não tem jeito e não dá pra você ir contra a torcida, cara. Perder pro Corinthians é... Eu acho que a pior coisa que tem é perder pro Corinthians. Com certeza, então o pessoal fala, ah, o que que tem? Tá no começo do ano, mas o empate já tava de bom tamanho, já, né, pelas circunstâncias do jogo, né, e também falar aí do Davidson, né, que, pelo amor de Deus, né, ele entrou e foi expulso, tudo bem que já tava um pouco no final do jogo, né, não sei quantos minutos foi, não lembro, mas podia ser uma bola lá, uma bola... Só tava uns 10 minutos, eu acho, 12 minutos. Então, aí depois já deixou o time com um a menos, pra que fazer aquilo? Já tinha ido o lance, já. A verdade é que eu acho que da forma que foi, você, sei lá, cuspir na cara de alguém, por mais que seja um corintiano, eu acho que não tem nada a ver e eu acho que é totalmente contra. Não pode, cara, isso é uma coisa que é um desrespeito para o esporte, eu acho que, e ainda mais sendo ele, né, porque ele já tem um passado, não é um cara que nunca fez nada, é um cara que já tem um passado, que a torcida já fica preocupada, porque, cara, se é um jogo mais importante, lógico, o Flamengo e o Corinthians é importante, o que eu quero dizer é que, se é uma final de campeonato, se é um mata-mata de Libertadores, de um jogador desse, deixa a gente ir na mão, seria muito pior. Então, eu acho que ter um jogador desse do elenco é como se fosse uma bomba, cara. Você nunca sabe quando ela vai explodir. E hoje foi, né? Então é perigoso, cara. Hoje falaram aí que teve uma multa de 350 mil, né, para o Davidson, né? Eu acho que, cara, sinceramente a galera fala assim, ah, foi muito. Eu acho pouco, cara. Esses caras recebem muita grana. 350 mil para ele não é nada. Nada, cara. Pela, o que ele fez, eu acho que deveria ser muito pior. Na minha opinião, cara, eu gosto do Davidson, sou grato pelo gol que ele fez no ano passado. Enfim, mas eu acho que, na minha visão, a passagem dele no Palmeiras já era, cara. Eu acho que o que ele fez, e não é hoje, a gente tem aqui os dados, 66 jogos, 5 cartão vermelho, velho. É muita coisa para o Atlético. Foi dois contra o Zambá, né? Dois desses cartões. É uma coisa que eu acho que, para o Palmeiras, o Palmeiras não precisa ter. O Palmeiras tem condição hoje, graças a Deus, tem dinheiro, tem condição, tem patrocínio, tem tudo. O Palmeiras não precisa ter um cara desse no elenco. Sinceramente, o Palmeiras pode trazer qualquer outro. O Palmeiras contratou o Arthur, que é do Ceará, um jogador que ainda não foi escrito. O Felipão disse que é porque ele não veio muito bem fisicamente, que ele está com problemas no clubes, enfim. Mas é um cara que, eu tenho certeza que vai entrar e que vai jogar muito mais que o Deverson, cara. É um cara que tem cabeça no lugar. Então, assim, e outra, depender do Borja também não dá, velho. Não dá também. É uma crítica que eu tenho que fazer aqui. Desculpa, mas nenhum dos dois é um jogador para jogar no Palmeiras. O Deverson é xarope e tem um pouquinho mais de técnica que o Borja, mas o Borja é ruim. Se você pegar os números do Borja... Ele pode ter feito um gol para caralho aí na Libertadores, mas não gosta dele. Se você pegar os números dele, cara, ele fala por ele. Ele é um cara que faz gol, for artilheiro, enfim. Mas ele é muito ruim, cara. Ele perde muita chance. Então, você ter um atacante, o time do Palmeiras... Vamos esquecer o jogo do Corinthians, porque foi um jogo atípico. Mas o time do Palmeiras é um time de qualidade, um time que cria muito. A bola chega muito na frente, no atacante. Então, assim, o Borja é um cara que ele precisa de pelo menos umas 5, 6 bolas para fazer um. E eu acho que é louco. O atacante, para o time do Palmeiras... Se o Palmeiras tem um atacante hoje muito bom, o Palmeiras ganha de jogo, ganha muito fácil, porque cria muitas jogadas. Então, assim, é difícil você ter o Borja, cara. Eu juro, eu queria muito gostar dele, assim. Eu queria que ele desse certo, né? Mas, cara, não dá. Ele teve uma chance contra o Corinthians. Ah, tudo bem, a bola estava forte, mas enfim, cara. Da distância da bola para o gol, se tivesse um cone, literalmente um cone, a bola batia e entrava, velho. Então, assim, sei lá, cara. São lances que... É, ele ainda deu um... O Palmeiras ainda fez muita jogada igual ali, o Dudu mudou de lado no meio do primeiro tempo. Foi jogando na direita. Foi jogando, mas pecou muito, né? Teve, acho que, se eu não me engano, 25 finalizações e acertou uma no gol. Tipo, as jogadas mais perigosas do time foi em bola parada, em escanteio. Eu acho que é muito pouco para um time que tem a qualidade que o Palmeiras tem. E daqui dois, né? Daqui dois jogos, já é outro clássico contra o Santos, né? E o Santos aí tomou uma piaba, mas o Santos está arrumadinho também. Então, vamos outro teste aí para o Palmeiras. Eu acho que, lógico, se você pensar, é difícil você achar que tem um ponto positivo numa derrota contra o Corinthians, né? Praticamente não tem. Mas vamos pensar de um outro modo. Ainda bem que foi agora. Ainda bem que foi agora. Porque a torcida, queriam não, cara. A gente está empolgado do ano passado, empolgado que o time está muito bem. Segurou o Dudu, segurou o Bruneric, contratou o Goulart, enfim. Só que a gente dá uma clara, né? Sobe um pouco no salto. Eu mesmo. Ah, quanto vai ser o jogo contra o Corinthians? Ah, vai ser 4x0, 3x0. Enfim, a gente tem que calmar. Os jogadores também têm que começar... Se não jogar, a bola não vai entrar, velho. Tem que jogar com humildade. Porque só ter um elenco caro, um elenco bom, não vai resultar. É, eu também não entendo a escalação do Diogo Barbosa. O Vitor Luiz joga muito mais bola que esse moleque. Né? O que você acha? Cara, o Diogo tem bola. Ah, tem bola, mas não mostrou até agora. É que eu acho que o Vitor Luiz, ele dá um suporte melhor para o time. Na parte defensiva. O Vitor Luiz é muito melhor defensivamente do que o Diogo. Ah, mas o Diogo também não vi nada de concluzamento pra caralho lá. O Diogo não é ruim, cara. É que se você comparar o momento do Vitor Luiz com o Diogo, o Vitor Luiz... Não é momento, então tem que ser um momento. Não é esse momento. Mas, enfim, eu acho que criamos. Criamos muito, mas pecamos muito na finalização. Acho que agora chegou a hora do Felipão sentar e conversar com os jogadores. Começar a treinar um pouco mais finalização. Porque, cara, quando o time finaliza 25 vezes acertar uma no gol, velho. Além, acho que o meu time na Varsa ia chutar mais no gol do cara. Mas o nosso problema vai estar resolvido a partir de amanhã, que amanhã já se apresenta, né? O Goulart já se apresenta amanhã. Então, esse eu acho que é um grande problema que a torcida vai depositar todas as fichas no cara. Como se fosse um salvador. Ele é bom? É bom. Mas não vai ser o salvador. Não vai ser o cara que vai resolver tudo. A gente não pode depositar toda essa carga nele. Eu acho que seria errado se a gente fizesse isso. Porém, é um cara que é diferente. É um cara que os números falam por ele. Três vezes o melhor jogador na China, chileiro, enfim. No comando do Felipão, que eu acho que é isso importante. O Felipão já sabe usar ele. Sabe aonde que vai usar. A gente não sabe se ele vai usar... Por exemplo, agora com... Possivelmente o Davidson vai ser suspensa em alguns jogos de 6 a 12. Então vai ser muito... Acho que no mínimo 6 ele vai pegar. Então, assim... A gente vai ter esse desfalque ali na frente. Porque eu não sei se o Palmeiras vai escrever o Arthur. Que eu acho que seria o mais correto. Já que o Davidson vai ficar suspensa. Mas se não escrever, eu acho que o Goulart poderia entrar ali como falso 9. Ele já jogou nessa posição. Não é a posição dele principal. Ele joga um pouco mais atrás. Mas jogar como falso 9 ele sabe jogar. É um cara que sabe fazer gol. Eu acho que é o que a gente precisa. Enfim. Amanhã, então, ele vai ser apresentado lá na FAN. Na Rua Augusta. Às 11h30 vai passar no canal da TV Palmeiras. E, enfim. Quem quiser ver lá. É um cara diferente. É um cara que a gente tem que acreditar que ele vai ajudar bastante a gente. Mas, ó. Pode depositar todas as fichas nele achando que ele vai ser o salvador. E aí o pessoal tá fazendo essa campanha aí pro Valdívio, né? Sei que o Valdívio é um jogador muito questionado, né? Muitos gostam, muitos não gostam. Mas a gente já tá indo, já comprei passagem e tô indo buscar amanhã. Tô indo buscar o Valdívio amanhã porque... Esquecemos de falar. O Lucas Zima, né? O Lucas Zima, eu não vi ele. Teve uma hora do primeiro tempo que eu falei, cadê o Lucas Zima? Foi quando ele acenou pra mim o campo. Ó, eu acho que se a gente pegar o time na escalação contra o Corinthians, cara. E falar de um jogador, eu acho que o menos pior foi o Dudu. Eu acho que foi o que pelo menos tentou. O Dudu ainda tem. Ele ainda tá preso, parece que ele não tá... Parece que ele engordou um pouco do Dudu. Parece que ele não tá nas condições perfeitas, mas foi o cara que tentou alguma coisa. Ele errou? Errou, mas ele tentou. Agora o Lucas Zima nem apareceu. Bruno Henrique, nem vi no campo. Felipe Melo, cara, ele é... Não, o Bruno Henrique, ele que tava fazendo, indo criando um pouco. Não, mas o Bruno Henrique... Ele não é pra criar. Exatamente, o Bruno Henrique não é pra criar. Mas ele tem a qualidade pra criar, então ele precisa. Agora, o Lucas Zima, ele não apareceu no jogo. Não apareceu no jogo. O Carlos Eduardo, cara, eu acho que é cedo você criticar um cara... É, eu acho que ainda vai, eu acho que ainda vai acertar. Ele tem bola e tal, mas foi péssimo. Foi péssimo. Foi horrível. Ele não acertou nada. Jogou com medo. O jogador que entra com medo, velho, não pode vestir a camisa do Palmeiras. Ele errou umas 3, 4 bolas lá que a galera tava invadindo. E pode vestir a camisa do Palmeiras e achar que tá em qualquer outro time. Mano, vai esferrar, cara. Não tem que jogar com... Tem que tá focado, tem que... Pesou a camisa, velho? Peste pra eu sair, velho. Essa é a verdade. Porque pesou. Ele errou um gol, cara. É, ele errou o gol, errou, perdeu a bola lá e deu contra-ataque pros caras. E se você parar pra pensar, o primeiro gol do... O lance que originou o gol do Corinthians foi exatamente uma falha nossa. A bola tava com a gente. A bola tava com o Gustavo Gomes. O Palmeiras naquela... Ele fez a falta, né? De ficar tocando pra lá, tocando pra cá, tocando... O Palmeiras é assim, né? É aquele time que fica no toque-toque. Errou a bola lá atrás... Aí toca pro Everton, bom, bicuda pra frente. Enfim, então eu acho que se fosse pra falar de alguém que teve um ponto positivo, foi o Dudu. Porém, ele errou tudo também. E não tá nas suas melhores condições. Tudo bem, eu entendo, tá no começo da temporada. O time vai crescer, vai. Mas é foda perder clássico. Essa é a verdade. E agora, então, o nosso próximo jogo é na segunda-feira, 8 horas no Pacaibu, né? Horrível, né? Eu nem sei porquê. Não sei porquê que não vai jogar no Lisboa. Horrível, tanto horário quanto dia, né? Deve ter alguma invenção de moda lá, né? Horrível. Mas se não me engano, eu já tinha vendido acho que 12 mil ingressos. Enfim, a torcida, por mais que o ingresso esteja caro, o time vem de derrota, o time comparece. Isso a diretoria não pode falar da gente. A gente comparece todo jogo e sempre tá cheio. Apesar que eu acho que tá uma palhaçada, né? Tá caro, tá caro, né? O ingresso tá caro. E fazendo a comparação, né? Eu vi alguns sites fazendo uma comparação de 2015 com os ingressos de agora. Antes tava mais barato, agora tá mais caro e tá a mesma renda, dá a mesma coisa. É, cara, porque se o ingresso tá mais barato, vai mais gente. Então, o estádio indo mais gente, tem mais renda. Se você tá mais caro, vai menos pessoas. Então, assim, se a diretoria parar pra pensar, realmente, abaixa um pouco, enche mais. Enche indo mais, tem a mesma renda ou maior. Então, assim, tá muito caro, velho. Tá muito caro. Eu não consigo ir, eu não consigo pagar. Eu não tô conseguindo pagar até o tempo que vem em casa. O Felipe tá indo porque é uma coisa que ele já tem que gravar, enfim. Então, ele tá indo. Mas é muito caro e é o mais caro do Brasil, né? Tem algum palpite aí pra escalação desse time que vai jogar na segunda-feira? Bom, na teoria, o Felipão, desde o ano passado, vim fazendo esse revezamento dos times. Então, hoje o Palmeiras tem de dois a três times que pode jogar. Eu acredito que ele vai entrar com o time B, não é reserva, né? O time B seria o Pras no gol, Marcos Rocha, Antônio Carlos Hidracena e Vitor Luiz. Tiago Santos, Moisés, senhor Moisés também. Perdei no clássico, vai ver jogo de futebol americano? Pelo amor de Deus, né, Fer? Ah, foi isso? Foi isso, foi isso. Ah, não, eu não fiquei sabendo. Eu tava lá na cara dele, rapaz. Cara, eu sei que o jogador tem a vida dele. Mas, cara, tem momentos... Não, eu fiquei sabendo também que Lucas Lima foi pra balada, que... É, o outro lá, o Carlos Eduardo. Foi também? Não, foi pra algum lugar aí. Aí eu comentei numa página lá, o cara falou, pô, o cara tem a vida social dele? Tem a vida social, mano. A gente entende que perdeu, fica em casa, perdeu pro gambá, fica em casa. Perdeu no Corinthians no clássico. Vai ver, vai assistir o jogo de novo, vai ver o que errou, vai anotar todos... Bom, enfim, Tiago Santos e Moisés. E nesse meio aí a gente tem a dúvida, se vai entrar o Veiga ou o Zé Rafael. Pode jogar os dois. O Veiga mais centralizado e o Zé Rafael um pouco mais na vaga que era do Dudu. Até porque o Dudu tá jogando muito de jogo, eu também não entendo por que ele tá... Eu acho que é ele que gosta. Enfim. Então eu entraria com o Veiga no meio, o Zé Rafael na vaga do Dudu. Na outra ponta o Scarpa e na frente o Borja. Porque seria o Davidson, né? Se ele não fosse xarope das ideias. Agora ele vai tomar uma suspensão tanto do clube quanto da federação. É bom que a gente consegue testar também e vai entrar o Borja. Testa todo mundo, né? Outras pessoas. O Palmeiras e o Bragantino tá um jogo, teoricamente, tranquilo. A gente não sabe, lógico, né? Tem muita zebra aí, a gente vê pelo Santos. Todo mundo falando do Santos e foi lá e tomou de cima. E, enfim, é um time que tem qualidade. E agora o Palmeiras precisa mostrar pra torcida que... Que é normal. A torcida tá puta, velho. Tá pistola. Eu falo. Eu tô puto também. Desde hoje, cara. Hoje é... Não tem que pegar isso, velho. Não tem que pegar. Cada jogo é jogo. Ainda mais contra o Corinthians, velho. E o Willian também faz muita falta do Palmeiras. Um cara que faz falta... Muita falta é o Willian. Daí, né? Até a gente tá brincando falando do Valdívia, né? Muita gente pedindo Valdívia. A torcida pede e fala do Valdívia porque é um cara que... Por mais que ele se machucava e não sei o quê. Mas quando ele jogava contra o Corinthians, velho, ele nunca pipocava, velho. Nunca pipocava. Ele sempre jogava, mostrava... O que me passou o jogo contra o Corinthians é que o time tava sem vontade, velho. Tava tentando, afobado, nervoso. Tava andando, não sei, velho. Eu não sei o que aconteceu. Pô, contra o Corinthians, velho. Pelo amor de Deus, tem que comer grama, velho. Não é possível. O time do Corinthians é horrível. Vamos falar a verdade, hein? É horrível, é, velho. Eu conversei com uns amigos corintianos. Eles sabem que o time deles é horrível. Pô, os caras se defenderam o jogo inteiro. Onze caras atrás da linha, todo meio de campo. Eles sabem da condição deles. Como que o Palmeiras, com a qualidade que tem, não consegue furar, não consegue chutar uma bola no gol? Pelo amor de Deus, velho, é muito pouco, velho. Feio demais, velho. Não conseguiu criar nada no primeiro tempo. E a torcida tá no direito de achar ruim. Pô, a torcida tem todo o direito de ficar puta com o time. Então, o time tem que centralizar, focar e voltar a jogar, porque foi muito feio. Então, é isso aí, né, pessoal? Pro próximo jogo, segunda-feira, né? Às oito horas no Pacadinho. Dia onze. A gente vai tentar voltar, fazer o Mesão Viverde, né? Eu tô aproveitando aí que eu tô de férias, então, tem uns horários alternativos, mas vamos tentar voltar, né? Comenta aí o que vocês acharam dos nossos comentários, né? Pode xingar também. Mas xingamento pouco construtivo. Não sei se existe isso, mas... São opiniões, né? O canal tem a sua, a gente tem a nossa. E aí, também, você quer gambar também, tá assistindo o canal? Pode trazer a sua opinião também. Vai xingar, tem gambar que xinga. Ah, tem um monte de gambar que xinga aí, mas deixa ele xingar. Deixa ele xingar que a gente tem dez. Aqui, ó, aqui tem mais, tem dez, caralho. É isso aí, valeu, rapaziada, um grande abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau